A educação à distância vem alcançando um crescimento cada vez mais expressivo. Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2020, os cursos de EAD no Brasil receberam mais matrículas do que os presenciais. Vamos conferir na reportagem. A tranquilidade de poder estudar em casa com horário flexível e ainda alinhar estudo e trabalho foi um dos fatores que fez Tiago escolher um curso EAD. Trabalho e nem sempre eu tenho disponibilidade para estar todo dia em uma sala de aula, dependendo do horário. E na modalidade EAD eu posso fazer no meu tempo, o prazo é ótimo de entrega dos trabalhos. Essa outra estudante diz que foi durante a pandemia que acabou ganhando gosto pelos estudos de forma virtual. No começo foi bem difícil porque eu já estava acostumada com o presencial, mas só porque eu me adaptei ao online, ao remoto. E aí quando eu já estava adapta ao remoto, fazer outro curso à distância, fazer outro curso EAD, não foi trabalho nenhum para mim, porque eu já estava acostumada. E hoje que voltou as aulas presenciais na minha outra universidade, eu vejo o quanto é difícil você conseguir acompanhar presencial. Eu prefiro à distância. Segundo o Censo da Educação Superior de 2020, divulgado em fevereiro deste ano, na última década aumentou o número de estudantes que concluíram a graduação à distância em 109,4%. O aumento mais expressivo ocorreu nos últimos dois anos, período marcado pela pandemia da Covid-19. Maria Eni é diretora em uma instituição que oferece ensino na modalidade AD. Ela afirma que nos últimos anos houve uma grande procura pelos cursos à distância. Melhorou em torno de 40% a 50%. A procura aqui dos cursos, nós também temos uma grande variedade de cursos, nós temos mais de 80 cursos de graduação. e as áreas que são mais procuradas, a área de educação com pedagogia, formação de professores, mais pedagogia, psicopedagogia, é a área de serviço social, a parte de sistema de informação, a parte de engenharia de software, a parte de segurança no trabalho. Esse tutor explica como funcionam os cursos à distância e que o papel dele é ajudar os alunos nas dúvidas mais comuns com relação ao material didático e acesso à plataforma de ensino. Como muitos estão iniciando agora na questão do EAD, dessa educação à distância, que é algo que vem crescendo muito, mas é algo novo, querendo ou não, Os alunos têm dúvidas como, Sanderlei, onde eu acesso as aulas ao vivo na plataforma? Sanderlei, tem como ver se o meu material já chegou? Ou, Sanderlei, eu posso estar agendando a prova aqui com você? E aí eu vou lá, tiro essas dúvidas, falo com ele que pode sim, ele pode estar fazendo esse tipo de indagação para mim, esse direcionamento, que eu vou estar lá para auxiliar ele. Os estudantes destacam que com relação à aprendizagem, não tem diferença do ensino presencial. A gente tem todo o suporte, tem o suporte do polo, tem o suporte da universidade mesmo, qualquer dúvida que você tivesse, se for nas aulas online, você pode estar tirando a dúvida pelo chat, diretamente com a professora, se você tiver alguma dúvida, você pode estar falando com o mediador também. Eles sempre cobram, tem tudo ali, eles ficam puxando o nosso pé, por mais, eles mandam mensagem para você também, às vezes se você demorar para entrar no aplicativo, tipo, se você passar alguns dias sem entrar no aplicativo, sem assistir alguma aula, eles te mandam mensagem, a gente está sentindo sua falta, não sei o que e tal. Eles mandam.